Fala galera aqui é o Bucky e sendei mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar a todos vocês aí como assistir e também como baixar Kimetsu no Yaiba a segunda temporada É isso mesmo, o arco aí do distrito do entretenimento Para todos vocês aí estarem cientes do que vai acontecer nessa segunda temporada Galera, então entenda melhor esse vídeo ficando até o final dele Porque eu vou explicar tudo detalhadamente e pausadamente para todos vocês que estão assistindo esse vídeo entenderem aí tudo perfeitamente Beleza? Mas antes de já, deixa seu likezão, se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa nerd que cresce aí a cada dia mais Se você não é inscrito, se inscreva e também ative o sininho E não esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos para eles não estarem perdendo mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba Beleza? Então galera, antes de começar esse vídeo eu vou mandar um salve para as pessoas comentarem aí no meu último vídeo Então vamos lá, um salve para o Joel43, para o NTLRevius, para o AndersonSan, meu amigo aí, .v2 Para o ItachiHXPlay, para o KaduScalQ, para a KiaraAkira, para o SmokeFF, para os Bombardeios Games e a última aí, LaísSofia Um salve e um abraço aí para todos vocês Se vocês querem salve galera, é só comentar aí todos os vídeos aqui do canal Que quando eu mandar salve, com certeza aí vai ser um salve para você Beleza? Falando todas essas coisas galera, bora começar Galera, dia 5 de dezembro aí, faltando poucos dias para começar a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Com o arco do Distrito do Entretenimento E muitas pessoas já estão me perguntando onde que vai sair Como elas conseguem baixar aí a segunda temporada para assistir Porque vai ser um arco aí tremendo, vai ser acho que os melhores arcos aí de Kimetsu no Yaiba Um arco tão aguardado mais de um ano Porque assim, quando lançou o filme de Kimetsu no Yaiba No ano passado, em 2020, no mês de outubro Muitas pessoas já esperavam o arco do Distrito do Entretenimento Então digamos assim, o arco vai passar praticamente em 2022 Porque vai ser em dezembro, de dezembro a janeiro é um mês só de diferença Então praticamente em 2022 Então é um dos arcos mais aguardados de todos os animes em 2021 E teremos como protagonista Tengu Zui, o pilar do som Que foi um dos poucos pilares aí aproveitado entre a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba Na verdade, os únicos pilares aproveitados até o momento Foi a Shinobu, foi o pilar da água aí, Gio Tomioka E também o Kyojuro, Rengoku De resto aí, digamos que eles ficaram um pouco abaixo em sua apresentação Mas o foco dito do Distrito do Entretenimento será o Zui Teng Aí vocês falam, Bucky? É, beleza, eu sei que vai passar dia 5 de dezembro Mas qual o horário e onde eu posso assistir? Bom galera, o horário aí que irá ser transmitido no dia 5 de dezembro Vai ser aí às meio-dia Isso mesmo, às 12 horas da tarde Vai passar aí na Funimation e na Crunchyol oficialmente Assim que passar no Japão, tiver passando no Japão Ele vai ser transmitido mutuamente aqui no Brasil Aí vocês falam, Bucky, eu não tenho a Funimation Eu não tenho a Crunchyol Como eu faço? Eu sei que na Crunchy e na Funimation Além de assistir eu consigo baixar Mas tem um outro local que você me indica Que vai passar praticamente no mesmo horário Tem galera, tem dois locais Porque o que acontece? Às 15 horas, 3 da tarde Depois de 3 horas que foi transmitido aí A segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Vai passar também no Better Anime e no X-Animes No X-Animes Bucky, como assim? Eu não entendi O que acontece galera? No caso, meio-dia vai passar aí na Crunchyol e na Funimation Depois de 3 horas aí Vai passar no Better Anime e no X-Anime Galera, o Better Anime, ele tem site e também tem app Ele é um site e um app muito bom Que além de você assistir aí em HD Você também consegue baixar aí todos os episódios Da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Os X-Animes, ele também você consegue fazer isso Mas ele no caso só tem aplicativo No caso assim, é a foto do Hisoka E no caso do Hunter x-Hunter É a foto desse aplicativo Então fica essa dica para vocês É um site e um aplicativo gratuito Que você pode assistir Kimetsu no Yaiba E também baixar Então anota aí no papel com uma caneta Anota assim, Better Anime B-E-T-T-E-R Anime E aí o X-Animes é X-Animes No caso é o aplicativo Nos dois aplicativos aí você consegue Tanto assistir em HD Aí legendado, tudo perfeito E também baixar Mas o único deles que tem um site aí no caso É o Better Anime Que no caso, repetindo galera, é gratuito Esse site e esse aplicativo Eles são gratuitos E será transmitido depois de 3 horas Às 15 horas Beleza? Então galera, demasiado aí É tudo isso que eu tenho para falar Para vocês ficarem cientes aí Que amanhã, no dia 28 Vai ser aí transmitido o último episódio Do Arco do Trem Infinito E vamos ter início aí Contagem regressiva Para a segunda temporada De Kimetsu no Yaiba Com o Arco do Distrito do Entretenimento Então eu ensinei para vocês Nesse vídeo Como você consegue aí Baixar E também como você consegue aí Assistir A data O horário Tudo perfeitamente aí Para ninguém perder O Arco do Distrito do Entretenimento Da segunda temporada De Kimetsu no Yaiba Então eu vou deixar uma meta Para vocês de agradecimento A meta de agradecimento É que esse vídeo Bata mil visualizações E sem likes Beleza? Eu conto com a ajuda De todos vocês E sei que vocês podem estar aí Me ajudando A bater essa meta Beleza? E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau